Tô te vendo, eu já. Ixi, maria, agora deu... Agora deu zebra. Mano, não tem zumbi aqui. Tô te dando, tô te dando. Salve, Flavião. Apareceu, mano. Tava tomando umas... Que que é isso? Ah, é a fumaça do galtão. Ai, 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 ai. Vê se eu tenho notado a senha da Steam aqui agora. Por quê? Ah, essa merda, minha Steam tá bugada aqui. Tô vendo uma lanterna chegando lá, ó. Peraí, lá no último... O que vai ser que vem? A mim tá no 150, no último hangar ali, ó. Sentido... Pra você é o SW, viu? Acabei de matar um cara aqui. Não sei por que não apareceu o killfeed. Killer... Sucrex. Fugir agora é rapidão, mano. Rapidão, gente. É, o último agora, é o último agora, tô aí, é um ponto e... É doido, mano. Fechei da Xuxa. Fechei. É o pecheizinho, o pecheizinho de LED. Melhorar ele ainda, galera. Tem... Tem... Tem duas coisas que eu tenho que melhorar no meu PC. Aí fica bom. É... Jogar fora e comprar outro. Não, não. Meu PC é bom, né, velho? E qual é a posição, então? Colocar um i7, em vez... Ou um processador com mais núcleo, por causa da live. E... E um... Um SSD maior, mano. Tá carregando pentes, Alete? Não. Tem cara carregando pente do meu lado esquerdo aqui. Se você olhar pra mim, pro lado esquerdo. Tem. Arregou? Tem sim. Tá tirando? Foi-se embora. Seu killfeed tá funcionando? Não apareceu. Aperta o... O... Aspa... O... Conchetes. Aí você seleciona a caixa lá. Show killfeed. E dá um... Um accept. Tava armado. Vocês estão no airfield? Não, a gente tá no aeroporto. Ok. Não, agora vai mostrar quando eu matar, entendeu? Uhum. Aqui já tá pra mostrar. Já tá... A caixinha tá... Ticada lá? Aham, show killfeed, tá. É eu que não vi mesmo. Aí, para. Onde? Lá no... Eu vi, eu vi. Deixa ele parar. Lá na... Aham. Melhor. Deve ser o mesmo cara que eu matei. Vou atirar, hein? Vou atirar. Vou atirar? Dois. É dois, viu? Tem outro atrás. Isso, isso. Um entrou e tem outro lá no fundo. Olha lá, ó. Chegando o outro, ó. Deixa eles dar um mole lá. Sim. Pega. Atira, Dan. Atira, Dan. Moscando com a cabeçona aqui na torre. Televisão? Ó, dá? Ah, não. Eu peguei o outro lá. Você viu o vídeo? Não pare, não. O cara pisando na cabeça dele. Você tava jogando junto? Fico mexendo. Foi? Morto. Uhum. Vamos ver se o outro estreia e falar. Bem engraçado demais, véi. Aqueles ali, tá bem de loot, viu? Cadê os meninos que tá precisando de loot? E ele caiu num lugar bom de loot, ó. Você matou um já, Giles? Tá lá, ó lá, Submit. Ó lá, na quina. Daí você tem visão. A arma dele pra fora. Aham. Tô procurando. Matei, matei. Não. Na direita, né? Isso. Tô vendo, tá vendo? Só que ele só apanha a cara e tira. Eu vou alagar agora aí que eu vou pegar esse cara e pegar o cheiro. Se ele dá a cara lá, ele toma. Deixa ele dar a cabeça pra você. Se varar, se não é? Será que vara? Não sei não, mano. Eu vou mandar um. Manda, manda lá. Nossa senhora. Que não vara, não. Vai, sim. Eu acho que vara, véi. Ele tá... Ali naquela gradinha deve varar, ó. Ó, Zé Leste. Vou dar uma saída por causa do zumbi, tá? Aham, tá. Eu tô marcando ele. Ixi, acabou minha munição, 308. Opa, tiro em mim silenciado. Essa é lá da toa. Esse mod de 1 giga aqui tá valendo pra... Tá valendo pra 10 giga, mano. Deu erro de novo, Tampinha? Não, tá demorou de baixar. O mod de 3 giga que eu baixei aí no servidor lá foi rapidão. Daqui a pouco acaba lá e o Tampinha não entra. A Steam fica travando o mod, mano. Agora pronto. Agora eu vou logar pra dar um erro de algum mod. Pra ver? Qual é? Zumbi agrando em alguém aí em vocês, Alex? Não. Mais cara aqui. Zumbi agrando em alguém. Toma. Você que atirou? Foi. Sai fora. Você pegou o que tava looteando, né? Não. Peguei o que tava vindo por trás do... Do hangar. Toma. Acabou minha munição, velho. Pensei que eu tinha mais, velho. Caramba, mozinho eu tenho de quilo. De tundra que eu tenho arma, eu não tenho. É, mas fomos na safe. Não, eu não fui na safe. O que tava marcando lá, você não atirou não, né? Você atirou no pelado. Não, pelado é uma ova. Não, sim, eu tô falando... O que veio por trás. O que veio por trás. Ele não veio pelado, não? Não. O caminho era o cara voltando. Mas não, não. Era o cara, é outro cara, é outro cara. Tô logando, hein? Papaizinho, vai logar, viu? O outro tá lá marcando ainda. Caninho sabia. O outro não tira a cara ali. Ele tá tão no canto, mas tão no canto lá, Zé Leste. Nossa, eu corri, corri e parei no mesmo lugar. Parei, tá. Tá achando bem. Bem no cantinho lá, safado, ainda. Não, mas até que cara ali, eu me lembro. É ele lá, Dan. Hã? É ele lá. É, aqui não tem ping, fio? Vou lá. Tá, velho. Vou tentar te dar um cover. Nossa, tá, ele meteu a cara lá e quase saiu. O cara da torre é o que vai tentar te atirar, não é nem ele, velho. Você tem que pagar a volta. Tiago, você tá mirado na torre? Tô. Tiago. Tô. 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 Tô, cara. Tô, cara. Tô, cara. Vou mirar o cara do hangar pra dar uma supressão lá nele, lá. Tô indo já, viu? Papai. Então vai. Se você estiver chegando perto dele lá, Zé Leste, você fala que eu vou dar umas balas lá. Eu sei pra esse zumbi não vim atrás, né? É, tem. Você tá correndo aqui perto ainda, Zé Leste? Não. Tá zumbi, né? A mira. Tem visão dele, Zé? Não. Ainda não. Se você quiser, eu dou umas balinhas lá pra ele mexer. Você fala. Ele não mexe, não. Tá dentro, né? Ele sabe que não vara. Aquela gradinha lá. Será que não vara, velho? Não. É aquela tirada lá. Me dá uma distraída nele, se você for rushar. Na hora que você for rushar, você fala que eu dou umas balas nele. Pior que eu teria aqui, sabe pra onde? Primeiro, pra não ficar com visão do cara da torre. Eu ter... Aliás. A esquerda é o lado dele, lá. Não, se eu for pra esquerda, na hora que eu tiver passando aqui, ele vai ter visão minha. Encostado no aparelho ali. Entendeu? A não ser que você peça a volta total, né? Só pelas barracas ali pelo meio. O problema é que da onde ele tá ali, se o cara for atirar no veleste, ele não vai ver o cara. O Thiago tá longe da torre. Pois é. Mesmo se ver. Vou fazer, eu vou jogar pra esquerda, eu vou ter um zumbi ali. Zumbi agro, não sei. Não, que gritou agora. Não, não. Tem um zumbi ali pra onde eu tenho que ir, entendeu? Nas moitas ali. O que eu ia fazer? Ah, entendi. Eu vou na moita e vou pegar a esquerda do gangaro e vou mirado nele, vou entrar mirado, entendeu? Entendi. Ô, Dano, dá uma olhadinha nas costas aí pra você estar indo pra trás, né? Ó, o cara aqui. É dessas amiguinhas, né, pô? Ó, o cara... Tem um, dois... O cara... Eita, eita. Ixi. Matou da. Tá. Tá atirando lá, ó. Tá atirando o zumbi lá dentro. É, ele tá lá dentro. Ele... Ele dá uma cara de uma bala. A curva... Tá com o char. Tá. A torre, a torre. Agora tem a torre. Tem dois. Boa, Zeleste. Tem dois. Não, tem. A outra atirou. É, o da torre atirou. Correu, correu, correu pro prédio quadrado. Correu? Correu. A torre correu pro prédio pra casa? Hum, hum, tem mais. Acabou. Nossa, Zeleste, corre aqui. Não tem visão do prédio quadrado, velho. Zumbizada, tá? Ah, tem que matar esse zumbi aqui, velho. Cara, o FPS que tá horrível, hein? O meu tá assassino. Ah, eu tô 30. Qual prédio quadrado que você tá falando? O vermelho, o vermelho. Do lado da antena de rádio lá. É bom se ele der essa cara ali, mas pelo jeito ele não vai dar nada. É bom se ele der essa cara ali, mas pelo jeito ele não vai dar nada. O fundo da torre é o que agora, Zeleste? Calma aí, calma aí. Ah, tá. Deve ter saído por trás lá, se o emitir também. Pode ser. Agora que ele não dá cara, né? Pode ter saído por trás pra flanquear nós, velho. Pode. Essa porra dessa mata toda hora parece que tem cara andando hard save. Não sei, sei que pra mim quando tô aqui no meio cai o FPS. É, o meu tá 45k agora, 40k. Tava 60 lá em cima da... Quando ele entra no meio das moitas aqui, nossa senhora. É. Dá uma baixada boa mesmo. Ai, meus dedos tá congelando aqui. Que cheio da tua duro, velho. Mano, eu matei 3. Você matou 4 ou 5, cara? 3 aqui dentro. 1 lá fora. Matei 1 com a arma lá no meio. Qual é o que eu quiser, velho. Tá, olha pra trás do galpão aqui que eu vou pegar a arma ali. Eu tenho uma visão parcial lá do fundo do galpão. Só que pro lado direito. Você lembra que os caras estavam vindo pelo lado esquerdo? Agora eu vejo o lado direito aqui. É, do lado esquerdo eu não tenho visão. Pera aí. O seu direito. Já é com o Thiago lá. Tem ninguém na torre não, né, seu limite? É, eu. Eu tô dentro da torre de controle. Não, falando assim... Não, não, não. Já conferi tudo. Opa, o cara, o cara, o cara lá. Ah, não. É o Zé Leste. Olha o cara lá. Não se mexe não, Zé Leste. Tô parado. Passou. Atrás, nas suas costas, Zé Leste. Matei. Boa. Boa, Thiago. É isso. Matei um também. Não, só quase entrando com vocês, Zé Leste. Foi o que eu falei, esse cara aí. Eu escutei, ó. Vê aqui. Os caras voltando pra buscar loot. Vixe, esse também tem loot, tá? Mas eu não vou parar aqui pra tomar bala, não. Boa, boa. Mano, só mata quem atira, velho. Não precisa... Tem que ter medo de atirar, não. Cotoco aqui. Quem matou esse cotoco? Você? Você, não. Ah, não. Esse aí aí foi eu que matei. Matei agora. Que lugar ruim de visão, velho. Tô medo de tomar nas costas, Zé Leste. Esse cara que eu matei, ele veio das barracas. Quem tá subindo aqui? Eu, 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 eu. Mano, não sei se foi zumbi ali embaixo. Tranca a sua porta, Thiago. Tranca a sua porta. Tranca a sua porta. Não sei se tem porta. Se você for replay ou foi zumbi que chegou aí, mano? Já tô as suas aí. Tem. Tranca. Tranca a sua porta.